Fala galera, Vandro Fuzari aqui mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, talvez confusos, achando que hoje é o dia mais aleatório da semana Não, é quase, é um SBS, mas não é o melhor de todos, não é aquele que vocês participam, não Esse aqui é o original, feito pelo próprio Ei Tiro Odo O que que é SBS, Vandro? É um campo de perguntas e respostas, onde os fãs mandam cartas Tem gente que nem conhece cartas, né? Tudo por SMS, nem Torpedo conhece mais Mas mandam cartas escritas pro Oda e ele responde essas perguntas em novos volumes O One Piece tem 109 volumes, qual a diferença? Volume e capítulo? Capítulos acompanhamos semanal, a história sendo lançada E quando você tem uma quantidade X de capítulos, junta e faz um voluminho, aquele que você compra na banquinha E cada volume novo, Oda tira todas as dúvidas E o SBS, ele é muito importante porque Oda, ele responde diversas coisas ao qual ele não tem tempo de colocar na história Muitas informações importantes já vieram dos SBS E esse aqui, eu juro pra vocês, é o melhor SBS de todos Porque Oda trouxe muita, mas muita informação legal Sim, se você tivesse oportunidade de perguntar algo pra Itiruda, o que você perguntaria? Já coloca aí no comentário Então, vamos lá, eu vou ler aqui as perguntas dos fãs, a resposta do Oda e vou dar a minha opinião Sobre alguns pontos muito curiosos aqui É como eu disse, né? Se você tivesse oportunidade de pedir qualquer coisa pra Itiruda O que você perguntaria? Já colocou aí no comentário? Bom, porque esse fã aqui, ele perguntou o seguinte Oda, por favor, desenhe a bunda de um homem Mas por favor, desenhe ele se ajoelhando Por favor, desenhe a bunda de cada membro masculino da equipe do Chapéu de Pai Aí Oda respondeu o quê? Não, não vou desenhar, não estou interessado Oda, ele é bom patife, né? Porque uns dois SBS atrás aí, ele falou ficar desenhando bunda de mulher E ficou treinando até ele se aperfeiçoar nisso Aí pede pra desenhar uma bunda masculina Não, não estou interessado Oferta qualquer coisa pro criador da maior série de todos os tempos Desenha uma bunda masculina É isso, faz parte da pior geração Tenho certeza que esse aí assiste o canal aqui Aí essa pergunta aqui é muito legal, galera Vamos lá, o fã perguntou o seguinte Ele escreveu essa carta lá da França E ele queria saber como os membros da SIP9 foram promovidos para a SIPZERO É muito legal essa pergunta aqui Porque tem muita gente até hoje que não sabe Tem a história de capa que conta isso, beleza? A história de capa ela conta um pouquinho mais Só que Oda adiciona informação nova e inédita Que não aparece em nenhum momento do mangá e nem na história de capa Qual a resposta do Oda? Se liga só Oda diz o seguinte Ok, por causa da tradução, o japonês fica estranho Então eu apenas coloquei a mensagem como está Primeiro vamos falar sobre a SIP9 Que foi derrotada em Eneslobe Os membros da SIP9 apareceram na história de capa deles Na qual foram culpados por seu chefe, Spandane Pelo pecado da falha da missão Na qual eles decidiram desaparecer para outros lugares Foi assim que o treinamento deles para ficar mais forte começou Por outro lado, por algum motivo Devido a autoridade de Spandane, o pai de Spandane Ele acabou sendo promovido a chefe da SIPZERO E a partir daí Lute e os outros descobriram o plano do crime de invasão Que o figurão do submundo e ex-prisioneiros do nível 6 Estavam tramando junto de Spandane E esmagaram essas organizações para impedi-los Depois daquele incidente Lute e os outros foram reintegrados como agentes da SIPZERO O Spandane está em seu leito doente E perdeu toda a sua autoridade Já Spandane agora é um subordinado de Rob Lute Isso aqui é muito legal galera Porque é algo que não tínhamos escutado falar Não tínhamos um conhecimento prévio De que Spandane tinha uma atividade criminosa Ou qualquer outro prisioneiro do submundo Tinha conexão com ele Então o Spandane promoveu o seu filho O Spandane e o Lute E se expuseram essa corrupção E derrubaram esse chamado crime de invasão Do Spandane Então o Lute acabou sendo reintegrado de volta A Cypher Pool Dessa vez na SIPZERO E agora é chefe do Spandane Vou ser sincero para vocês Eu estou um pouco triste de ver que o Spandane Ele era corrupto Porque ele estava procurando seus homens Durante o Hara Lembram disso? Até ficou bravo Porque eles não tiveram a chance de evacuar Antes da ilha queimar Então eu esperava que ele fosse uma pessoa melhor Do que o Spandane Que só conseguiu chegar onde chegou Por causa do pai Mas na verdade não Ele era tão ruim quanto o seu filho E temos agora Essa expansão da história dos membros Eu gosto bastante No último capítulo Tivemos uma pequena cena do Kaku Com a Stu se conversando E mostrando aquela conexão de amizade O Ode ele é muito bom Em fazer personagens secundários E com poucas palavras Poucas cenas Tornar o mundo em volta deles tão ricos E os membros da CP Tem muita história Muita história mesmo Mas muitos fãs talvez não conhecem Quem segue somente o anime Não vê história de capa Acaba perdendo Pô, como é que o Robin Lutz Saiu, foi derrotado E agora está Na Cip Zero Quando o Rusru acabou preso Tá aí Ele derrubou Um esquema do Spandane E acabou alçado Ao posto de chefão Da Cip Zero Ótima informação Esse SBS Está sensacional E não parando Aí na Cypher Pool Temos uma pergunta Aqui bem legal também A Cip8 Alfa É parente da Califa Além disso A Cip9 é uma organização Não conhecida do público Mas a Cip Zero É conhecida publicamente Olha que pergunta boa Essa hein galera Porque Eu mesmo falava bastante Isso aí Na Cip Zero A Cip9 Eles agem fora da marinha Não tem tanto conhecimento Só que quando chegou em um ano As pessoas já reconheciam Parecia que Até o mesmo público Conhecia os agentes da Cypher Pool E vamos ver o que o Oda Falou aqui pra nós Primeiro que a Alfa Que pra quem não se lembra É a agente da Cypher Pool Que cuidou da Bonnie Enquanto ela estava presa Lá na ilha Sorbet Que a Bonnie Deu um socão nela Bom, a Alfa É irmã mais nova Assim da Califa Entre os membros da Cip9 De 22 anos atrás Vimos Lasker E ele é pai Desses dois Basicamente Cypher Pool Cria crianças Sem relações de parentesco Pra que se tornem Excelentes agentes Da inteligência Então o caso delas É raro Na realidade Elas foram criadas Individualmente Separadas Umas das outras Ou quase com Nenhuma conexão familiar Isso porque Emoção Pode se tornar Uma fraqueza Nesse mundo Olha isso hein galera Que informação interessante Que eu acabei de falar Da estuce do Kaku A estuce chorando Kaku segurando Suas lágrimas O Luchi pedindo Pro Marte Não matar o Kaku Não machucar O seu amigo E você vê que Desde criança Eles são pegos E transformados Em máquinas assassinas Até irmãs São separadas E não tem qualquer Proximidade Qualquer conhecimento Essa é uma informação Muito boa Pra mostrar que Os agentes da Cipi Não são Eles são vilões O Rob Lutz Matou 500 A solução A solução A solução do Rob Lutz O cara sequestrou O pirata sequestrou As pessoas Que ele fez Matou os 500 reféns E matou o bandido A solução do Rob Lutz Mas eles foram transformados Nessas máquinas E a proximidade Essa informação aqui De emoção Ser um elo fraco Mostra que Eu acho que eles vão estar Do lado contrário No final do jogo O Rob Lutz O Kaku A estuce vai se reunir Com eles novamente Merecem a redenção Eu acho que eles merecem Porque eles estão Onde estão Por culpa do governo mundial Então mais uma vez História de capa Conta bastante também Das origens Dos agentes da Cipi Dá uma procuradinha aí Mas o passado do Rob Lutz Também explica um pouquinho Mais disso E agora com a Alpha E com a Califa Você entende que realmente Existe essa separação Desde o começo Irmãos que não se conhecem Podem até se odiar Sabe o que eu lembrei aqui agora? Lembram? Essa é velha, hein? Mas lembra do Jabra Que ele falou que era irmão Da Nico Robin? Eu recebi uma pergunta Esses dias aí Se o Jabra era realmente Irmão da Nico Robin Muitos de vocês Não devem nem se lembrar Mas aconteceu lá Na luta dele contra o Sanji E ele é um enganador nato E ele falou Não, eu sou irmão da Nico Robin Tô ali a enganar o Sanji, né? E tem gente que acreditou nisso E até hoje Tá aí O Jabra é irmão perdido Da Nico Robin Separado Igual a Alpha E a Califa Por que não? Mais uma pergunta aqui Essa aqui eu acho que Todo mundo já sabia Mas os únicos lugares Onde a habilidade da fruta Da patina do Kuma Pode voar com você São limitados apenas Aos lugares que o Kuma Visitou pessoalmente? E o Oda responde que Sim, isso mesmo Porque ano passado O Kuma viajou pelo mundo Por que essa informação Ainda cria dúvidas Relação aos poderes do Kuma Muitas pessoas me perguntam Inclusive mandando o SBS Se o Kuma não pode Simplesmente dar um tapinha Na bunda de alguém E mandar lá pra Laufthail Não pode Ele só pode ir pra lugares Que ele viajou E durante o flashback do Kuma Quando ele acaba virando ali Um Shichibukai Separado a Bone Onde ele fez questão De colocar o Kuma Ele passando por diversos pontos Que ele mandou Depois dos chapéus de palha Durante o Timeskip Então é muito legal Essa informação É muito pertinente Tinha-se a teoria De que ele escrevia isso Na sua bíblia Ainda não sabemos O conteúdo dela Mas ao que parece não Ele realmente conhecia Esses lugares E com a fruta Apenas dá um tapinha No pessoal E direciona pra lá Não dá pra ir pra lugar Que ele não conhece Beleza? Confirmadíssimo aqui Pelo autor Aí uma pergunta aqui Legal também Sobre a fruta da Bonnie Bom, a Kuma nobi da Bonnie É a fruta da idade Que a torna uma manipuladora Da idade humana, certo? Isto significa Que se ela continuar Mantendo a idade Dessas pessoas jovens Eles não conseguirão morrer? Olha que pergunta boa Só que o Oda responde o seguinte Então é isso Que você pensa sobre isso? Mas no capítulo 1072 Bonnie diz Quando se trata De coisas vivas A eficácia não vai durar Pra sempre Então em alguns pontos O efeito Será desfeito Eu gosto do Oda Criticando aqui A baixa compreensão De leitura dos fãs Tá literalmente escrito lá 1072 Tá escrito aí Só dura Um pouquinho de tempo Tá vendo? Fica lendo errado Até o autor Chama atenção Mas olha só Eu entendo esse fã aqui Porque era muito comum Cara O Oda O Oda Deu uma puxada Com vida de rabo No cara Porra Aprende ele ia sair direito Vai estar escrito logo Capítulo 1072 Vamos lá Continuando Antigamente Quando a Bonnie Foi capturada Pelo Akainu Essa teoria Ela era muito forte Na fandom De forma geral Que a Bonnie Ela seria uma espécie De substituta Pra opiopinomi Pra tornar os Gorocês jovens Ou imortais Porque não sabíamos O quanto durava a fruta Não tinha essa informação Então ela Rejuvenescia Poderia viver novamente Sei lá Coloca com 20 anos Vive mais 70 anos Chegou no 100 Volta Então tinha sim Essa teoria Que permeou Durante bastante tempo E só nos tempos atuais Como o próprio Oda Citou No capítulo 1072 Que foi quebrado A mítica De que a fruta dela Ela tem um poder permanente Não Ela pode Envelhecer Rejuvenescer Mas dura Um certo período de tempo E a pessoa acaba Voltando A onda normal Lê direito Hein Lê direito Se não Cavalo Ai cara Ela puxou Comeu o toco Do cara Aí temos uma pergunta Aqui que é interessante Que no capítulo 1096 O fã pergunta o seguinte Um dos dois garotos Que jogavam pedras Ali no Kuma Usava um chapéu de cowboy E tinha sardas E ele tem a mesma aparência De um dos membros Da tripulação da Bonnie Então eles são a mesma pessoa Eu acho que aqui Todo mundo já tinha sacado Que era a mesma pessoa Mas o Oda responde o seguinte Aqui Sim Cada um deles apareceu No reino Sorbet Também cada um deles É retratado como tendo Uma queda pela Dini Ou seja A tripulação pirata da Bonnie É originalmente composta Pelos amigos Da infância de Kuma Que também eram pescadores fortes E observaram O crescimento da Bonnie Aí é legal que o Oda Ele faz aqui Uma pequena linha do tempo Que é a seguinte Assim ó Eles vão proteger a Bonnie De todo o coração Como se ela fosse Sua própria filha Atualmente Bonnie foi capturada Por Akainu E escapou depois Sem se juntar A Gyo Gyo E os outros Que são essas feras aqui Que ele tá falando Os amigos do Kuma Ela foi sozinha Encontrar o seu pai Foi pra Mary Joyce Escapou no navio Do reino Tajine Infiltrou-se O navio do governo Chegou perto de Egghead E naufragou Foi resgatado por Luffy E agora quer matar O Vegapunk E foi assim que aconteceu Mas a informação legal aqui É Ela entrou no navio do governo E naufragou E foi quando o Luffy encontrou Não tínhamos essa informação Achávamos Como é que a Bonnie tá aqui Perto de Egghead Tá sem a sua tripulação Não tinha essa informação não Pode ter sido realmente Um dos navios Dos agentes da CP8 Da Cypherpool Que foram capturados Pela York E acabou naufragando Vale destacar que Quando o Luffy Encontra a Bonnie Temos um enorme redemoinho Um vórtice ali De água surgindo Um negócio de fogo E tudo mais Pode ser o homem Marcado pelas chamas Que tava nas redondezas Pode ser Mas essa informação aqui É bem interessante Depois do Akainu Não sabíamos Como é que ela tinha Escapar e chegado Em Mary Joes E o Oda só falou Ah, escapou O Akainu O Akainu capturou A garota Escapou Só saiu só Você anda pela porta Da frente E tá tudo bem Chegou em Mary Joes Viu Kuma Fugiu Isso aí Tinha algumas informações Mas a parte do governo Aqui é interessante E aí tem essa linha do tempo A tripulação da Borei Ainda está procurando Ela nas redondezas E quem viu direito Quem leu direito Quem tem a compreensão Ali do mangá Já tinha notado Que os garotinhos Amigos do Kuma Estavam na tripulação Da Borei Cara, eu tô acreditando Que o Oda comeu O toco do cara A melhor parte da espécie Aqui a bomba Meus amigos Pergunta do fã Olá, Odati A vovó Nyon Disse que a imperatriz De duas gerações atrás Morreu por se apaixonar Peritidamente Mas a imperatriz De duas gerações atrás Não era Chacoyaco Por que a vovó Nyon Mentiu sobre isso E o Oda Não acredito Olha o que o Oda Respondeu aqui Bom Isso é uma questão De compreensão De leitura A Oda Tá poucas ideias Olha a resposta Do Oda Isso é uma questão De compreensão De leitura Não é mentira O que ela está Se referindo Nesta linha A imperatriz De duas gerações Também Estava falando Sobre a doença Do amor Que ela sofre Na verdade No passado As imperatrizes E as guerreiras Deste país Sempre morreram Dessa doença Sem saber O verdadeiro motivo Mas nos últimos anos Vovó Nyon E a Chacoyaco Evitaram a morte Indo para o exterior E aí ela mostra Aqui uma linha do tempo Das imperatrizes Até chegar na boa Hancock Mas é interessante O nome da imperatriz Que acabou morrendo De doença do amor A Toritoma Legal né A gloriosa Ela é ligada A um lírio de fogo E a Toritoma Também é ligado A um lírio Assim relacionado Ao fogo Lá no Japão Pode ser Parentes Irmãs Talvez filha Tem alguma conexão Assim Mas temos aqui O nome da imperatriz A Toritoma Não é o Crocodile Se você acreditou Que o Crocodile Era a imperatriz Sério Não, não dá Não dá cara Crocodile Quem fez essa teoria De que o Crocodile Era a antiga imperatriz E se apaixonou Pelo Barba Branca O amor não foi correspondido Pediu para o Ivankov Transformar o homem Fala Chega Não quero mais Então não é o Crocodile É a Toritoma Só que o que que isso gera agora Mãe do Luffy Vai chover De teoria Da mãe do Luffy Mas a mulher não morreu De doença do amor Significa que não foi correspondida Teorize aí Pode voar Não tem problema Mas agora está explicado Quem era essa imperatriz Eu acho legal Que o Uda Ele coloca uns mistérios Que fica realmente Você costa a cabeça Pô, quem que é Essa imperatriz De duas gerações Será que vai ser importante Para a trama Aí ele chega e coloca Num SBS Não é a Toritoma Ela morreu e já era Não vai acontecer mais nada Não vai aparecer mais nada Dessa personagem Temos a Shaq Temos a Gloriosa Temos a Bo Hancock Inclusive aqui é legal Que ele coloca na Lia do Tempo Que Gloriosa Que estava nos Rocks E estava apaixonada por quem Será que era pelo próprio Rose Beck Ou era pelo Barba Branca Que estava disputando ali O amor Com a Miss Buck Hanstuce Estavam disputando o amor Ali pelo Barba Branca Interessante pra caramba Isso daí né Mas enfim Temos a Shaq Que foi para o mar Se casou com Willie O homem mais elegante Dos vários né E temos também agora A Bo Hancock Que o Oda Colocou ali Que está Mais ou menos aí Tem que ir Ainda não completou Ainda está sofrendo Da doença do amor Pode morrer Mas não vai morrer No final da série Claro Vai ter um filhinho ali Com o Luffy né Não sei se o Luffy Vai ficar cuidando da família Mas Vai ter um filhinho Vai Não vai morrer De doença do amor não E Toritoma Revelado então Como a Imperatriz De duas gerações atrás Que acabou morrendo Dessa doença do amor É como eu disse Por que o Oda Coloca a Espreta Deixada Gloriosa A Shaq E a Bo Hancock Daria certinho A linha do tempo Mas adicionou mais uma E colocou de doença Morreu de doença do amor Vai ser referenciado isso Em algum momento? Pode acabar sendo referenciado sim Pode ter alguma conexão Com algum personagem Maior aí da trama E por isso Que acabou morrendo né Então Guarda aí Toritoma pode ser importante Sim para a trama Tá bom Conexão com algum personagem Que não correspondeu Ao amor dela Talvez o Circo Crocodile Aí é legal Crocodile Gostava Da Toritoma Mas não conseguiu Realizar esse desejo De se casarem Isso é legal Isso é muito impactante Para a história do Crocodile Eu gosto Aí olha Essa pergunta Galera Aqui o Oda ele respondeu O que eu sempre falei Para vocês E é sobre Strong World Chique e Leão Dourado O fã perguntou o seguinte aqui O Leão Dourado Chique Finalmente apareceu Na história principal Então isso significa Que os eventos Do filme Strong World Foram oficialmente Incorporados A linha do tempo Da história principal O que o Oda Responde aqui Bem Você pode incorporar A força O filme inteiro Mas se fizer isso Não estará muito Conectado A história principal Ou seja Canônica No entanto Em relação a Strong World O que eu acho É que o Chique Que existia originalmente Na história principal É a mesma pessoa Usada no filme Sim Ele está na história principal Desde o início No entanto Diferente do que foi mostrado No filme Chique não deveria ter comido A fruta Da flutuação O Oda tem uma regra própria De que não vai fazer Um cara que pode Voar livremente E flutuar no ar Então decidiu Selar A fruta Da flutuação Porque é um mangá Sobre piratas Mas como foi usada No filme Ele tem que usar isso Na obra original E aí ele diz aqui Que uma estranha importação Reversa Acabou ocorrendo Isso aqui é muito legal Muito legal mesmo Quem acompanha Bastante tempo aqui Já viu dando essas respostas Sobre o Chique Ah o Chique vai voltar E eu falava A fruta do Chique Ela é problemática Para a história Ela é muito problemática Ele pode cruzar A Red Line Ele pode Sei lá Ele pode simplesmente Escapar dos perigos Da Red Line E aí Você quebra a mítica Do mundo E aqui o Oda Tá dizendo isso Né Acabou de dizer Que ele selou a fruta Ele não quer Que essa fruta Apareça E é legal De ele falar Importação reversa Porque o Chique Ele apareceu Primeiro no filme E depois Veio pra história Primeiro apareceu Lá em Wano Quando a velhota Lá se transforma Nele E depois apareceu Também durante O incidente de God Valley Onde vemos Que ele estava Lhe atacando Tem também O capítulo 0 Que é todo canônico O capítulo 0 Vale a pena você ler Mas é uma fruta problemática Muito problemática O Chique vai aparecer ainda Talvez ele apareça Né Mas como é que o Oda Vai fazer o uso Dessa fruta E agora Se ele falou Que selou ela Se apareceu no filme Ele tem que trazer Pra história Ele não pode mudar É isso que ele está falando aqui Inclusive ele até racha o bico Mas apareceu lá A fruta do voo E o personagem Acabou sendo usado Na trema principal Só que ainda assim É uma fruta Extremamente perigosa Porque Quebra Toda a mítica Que a história de pirata Tenta trazer pra você Dos perigos Que o mar representa Então Chique Lão Dourado Realmente é uma fruta Cabulosa Forte pra caramba Não à toa Foi derrotado pelo Roger Por algum mistério Alguma tempestade Que surgiu do nada E fez capotar Toda a sua grande frota Mas tá aí Oda acabou de dizer que Strong World Não é canônico Dentro da história Ou seja Luffy pré-timeskip Não derrotaria Um monstro daquele Convenhamos Não dá Mas a fruta de pronóstico O personagem sim É canônico E lembre do que eu falo Os filmes trazem conceitos Que se tornam Canônicos Para a história Mas Ambientação Não Essas coisas Não tem como Como aconteceu ali No filme do Douglas Bullitt Tivemos ali A romanização oficial De Lough Tale Até aquele ponto Era Raftel 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 O filme veio E escreveu Romanizou o nome Daí 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 Não tinha aparecido Na trama principal Do nome disso Legal pra caramba Então tá aí Resposta dada De por que Chiquilhão Dourado Não voltou Fruta Problemática Para o enredo Aí olha que pergunta legal Essa aqui O fã perguntou o seguinte Diga o nome E classificação Da espada do Fugitor E o da Responde É chamada de Yakuza Kazen Ou linha de tiro Yakuza É uma Shikomizui Uma espada De cana E é uma das Lâminas de Grau Supremo Uma meito Uma lâmina Nomeada Feita por Fugetsu Kizaburo No país Deu ano Cara Linha de tiro Yakuza Olha que nome Fantástico Isso aqui estreita Muito as relações Deixou Com o país Deu ano Temos ainda Um mistério De por que Ele se cegou Ele disse que Viu algo no mundo Que fez ele tirar Sua própria visão E é uma história Que eu quero saber O que O que ele viu Tínhamos a teoria Inclusive De ser algo relacionado Ao odeio Mas Durante a invasão Deu ano Tivemos ali O Kizaro Dizendo Vamos invadir O ano E o Akailu Falou Não a gente Não tem conhecimento Sobre o país Dos samurais E o Ishou Sabendo Deu ano Acho que ele Daria essas informações Mas acabou Não dando Então Talvez ele Não tenha conexões Agora falando Da espada dele É uma das Doze Supremas Faz total sentido E eu gosto Que ele anda Batendo no chão Com uma bengala Uma das Doze Mas faz sentido Ele tem uma das Espadas Mais cabulosas E mais fortes De toda a trama Só que essa espada Deve remeter A mais ou menos Oitocentos anos Atrás Tá bom Porque Deve ser algo Como a Shodai Kitetsu A espada Que o Gandhi Usa agora Que o Venus Juru usa Também uma das Doze lendárias São duas espadas Feitas em um ano Das Doze lendárias Que estão de posse Da marinha E do governo mundial E pra quem não se lembra Esse Fugetsu Kizaburu É um ancestral Da família Fugetsu Que era uma família Renomada Tá bom Poderosa Do país Deu ano A gente conheceu O Fugetsu Omuzubi No flashback De Yamato E eles governavam A região de Kibi E curiosamente Olha que legal A história de capa De Yamato Nesse ponto Aqui no último capítulo 1119 Yamato estava Justamente Em Kibi Passando por lá Sina pedrejada Por garotos Mas pode ter Alguma coleção Mas essa família Era importante Era um dos Daimyo Que estava no flashback De Yamato E a família Também tinha Lendários Ferreiros E não a toa Fizeram a espada Que hoje está de posse Do Isho Do Fugitora Que é um dos meus Personagens favoritos E tem Na minha opinião A fruta mais legal E cabulosa De toda a série Puxar meteoro Não tem como Quem lembra Na teoria Não Só tem dinossauro E o ano Fugitora vai chegar E vai puxar o meteoro Pronto Extinção em massa Fugitora é da hora Agora vamos chegar Na bomba Que é a pergunta Mais curiosa De todas Capítulo 1100 O fã pergunta O seguinte O senhor de guerra O Shichibukai Que ele se derrotou E sobre o qual Kuma e Saturno Estavam falando Como era Essa pessoa E o outro Decidiu falar Como era Essa pessoa Sim Ele revelou Resposta do Oda Ele se parece Com esta imagem Que você está vendo Agora O nome dele é Hanafuda O hobby dele É colecionar Frutas Zuans ancestrais E o que ele está Tramando por trás Disso Permanece Desconhecido Sua altura é 5 metros E 14 centímetros E o outro nome dele é King of Lizards Uau Rei dos Calangos O rei dos Calangos O rei dos Lagartos É na minha opinião A melhor revelação Desse SBS Isso aqui é muito Muito bom Muito bom Galera Olha só Só para relembrar Essa informação De que um Shichibukai Desconhecido existia Surgiu ali durante o acordo Do Saturno e do Kuma Para ele tomar o lugar De um dos Shichibukais Que foi derrotado Pelo ex Só que qual que é a sacada Aqui Hanafuda O nome desse ex Shichibukai É o nome de um jogo De carta japonês Então ele segue O tema Dos piratas Do Kaido Que eram todos Nomeados com nomes De cartas E jogos de baralho Ele tem uma alcunha De animal Ele tem um tema Que combina com o bando Do Kaido E colecionava Zoans ancestrais Lembram da Tobiropo? Toda formada Por ex-capitães De seus bandos E curiosamente O Jazz Drake Ele entrou Para o grupo Da Tobiropo Muito recentemente Alguém Ocupava A vaga Antes Mas O que é mais Revelador aqui É a alcunha Do Hanafuda Rei dos lagartos Que pode implicar Que ele tinha Sim A queridíssima E lendária Zoan Do T-Rex Que não apareceu Durante o arco Tiranossauros É grego Para lagarto Tirano E Rex Significa Rei Em latim Então Tiranossauros Rex É rei Dos lagartos Tiranos E se você Inclusive olhar O símbolo No seu chapéuzinho Aqui Vai ver Que é um crânio De um T-Rex Visto de cima Galera Isso aqui é insano Porque como eu disse Lembram Que sempre Nos perguntamos Onde está A Akuma no Mi Do Tiranossauro Rex Aqui em um ano Tivemos todos os tipos De dinossauros Mas o Oda Não colocou isso E agora sabemos O porquê Porque estava De posse Do Hanafuda Agora Ele pode ter sido Um fornecedor De frutas Do Kaido Também Para os seus membros De alto nível Atuando nos bastidores Curiosamente No SBS 100 Tem algo legal Sobre o Uti e Pijun Que é revelado Que eles são irmãos De verdade Oda nos conta isso E o pai deles É um pirata Mas está morto E é mencionado Que o Kaido Conhecia os pais deles E por isso Acabou cuidando Dos jovens O Hanafuda Pode ser o homem Marcado pelas chamas Bom Se ele lutou com esse Faz sentido Uma cicatriz Feita por fogo Agora É legal Se você pensar Também Que pode ser Por isso Que o Lau e Kid Ficaram tipo Luffy Você não conhece O homem marcado Pelas chamas Sério O cara que lutou Com o sermão Você não conhece E o que quebra Mais ainda É que notem Que as informações Aqui do SBS São todas Informações Passadas Antigas A Imperatriz Que morreu no passado Não vai adicionar nada O nome da espada Do Fugitor Não muda nada Para trama E aqui temos uma conexão De Hanafuda Com os piratas Do Kaido Que é passado Também E o Oda colocar ele Como sendo o homem Marcado pelas chamas É algo futuro É um spoiler Que ainda não apareceu Que eu acho que dificulta Bastante Porque lembrem Que o homem Marcado pelas chamas Tem o último Road Poneglyph E a coisa Do redemoinho Que me pega um pouquinho Porque como é Que um tirano Saunex Vai fazer um redemoinho No ar Né Tem a patinha Seus lixos Não Mas ó O fato do Oda Desenhar Com tanta precisão Aqui O Hanafuda E não ser Um personagem bizarro Que geralmente ele faz Pode ser que vejamos ele No futuro É um personagem muito bom Para aparecer em filmes Né Buscando a vingança Contra o Luffy Tendo um exército De Zoans ancestrais Atacando Seria interessante É um personagem Que funciona muito bem Para um filme Né Seria Caberia muito bem Mas Também surge a dúvida aqui Se não é um personagem Que o Oda descartou Do arco do ano Tá O fato de ter tudo desenhadinho Tudo bonitinho Todos os temas ligados Ao Kaido Pode ser um personagem Que não foi usado Durante o arco do ano O que me preocupa muito Porque O final do arco do ano Ele Ele não é muito bom Ele é corrido galera Né Vocês concordam comigo Tem muitas coisas legais Pô O encerramento O Aramaki O Gear 5 Mas ele foi muito corrido O Oda ele ligou uma chave ali E acelerou muitas coisas E aí faz você se perguntar Se esse aqui era um personagem Importante Para a trama Que explicaria diversas coisas Várias conexões E que não foi usado E aí quando surge essa informação Ah o Ace lutou com um Shichibukai Pô Quem é um Shichibukai cara Quem é esse cara Aí o Oda só vem falar Esse personagem aqui Que eu não usei ele E aí né Acaba deixando aquele vácuo Pelo menos ele respondeu o mistério Quem acompanha somente o anime E se o Hanafuda não aparecer Não vai descobrir nunca isso É o que eu bato no ponto Como a linhagem do Zoro Algumas coisas Não sei Não deveriam aparecer em SBS Tinha que aparecer na trama original Fazer uma pequena menção Desenhar um balãozinho de memória Pensando no Hanafuda E pronto Acabou Mas querendo ou não É um personagem Muito curioso E esse fato dele colecionar Zuan Será que ele tem algum método De localizar essas frutas? Personagem legal né Mas bom Guardem aí na memória Hanafuda Desenharam tão bonitinho Tal Pode se tornar relevante Em algum ponto Pode ser o Homem Marcado Pelas Chamas Pode ser Ter dificuldade Pelo Redemoinho E eu gostaria que fosse Ser alguém De um De um gabarito maior Vamos colocar assim Porque ser um personagem Do nível Tobiropo Com o último Road Poneglyph Não sei Não sei se seria tão Tão legal assim Com essa coisa Do Homem Marcado Pelas Chamas E tem a coisa do spoiler também Beleza? É isso Esse é o SBS 109 Sem dúvidas Um dos melhores de todos Porque Responde muitas dúvidas Muitas perguntas E desvenda muitos mistérios Sem dúvidas A minha pergunta favorita é Sobre desenhar bundas masculinas Ele gosta E também o onda comer no toco De quem não lê direito Lê direito Tá bom? Não vocês vão conhecer O rei dos calangos Meus amigos Você gostou desse vídeo? Deixa um likezão Obrigado por assistir Até a próxima Valeu por assistir Fui Fui